Falta pouco mais de um mês para o início do verão. Mesmo assim, o mar já começa a ser um grande atrativo da população que busca se refrescar com as temperaturas mais altas da primavera. Para garantir a segurança dos banhistas, o Corpo de Bombeiros em Laguna está realizando um treinamento com os novos guarda-vidas. O Ramon vai atuar nas praias do município pelo segundo ano consecutivo. Para ele, a função é muito importante. Pela vontade de salvar as pessoas aqui, porque sempre vai ter alguém precisando da gente aqui. Se não tivesse os guarda-vidas aqui na praia, não teria ninguém para ajudar. O militar não tem muita gente, então a nossa função aqui na praia é essencial. O curso de capacitação começou no dia 23 de outubro e segue até o fim de novembro. Aqui os futuros guarda-vidas são avaliados em diversas etapas. Disciplina, determinação, empenho e resistência, dentro e fora d'água. A gente tem 30 novos alunos guarda-vidas civis, que se formarão no final de novembro e vão começar a atuar no dia 9 de dezembro, na alta temporada. Mas a gente já formou 50 guarda-vidas recertificados, ou seja, que já atuaram em operações veraneios anteriores, de 16 a 20 de outubro foi a formação deles. Eles começam a atuar nas praias no dia 9 de dezembro. A operação veraneio em Santa Catarina, nesse ano, segue até o mês de abril de 2018. Os profissionais irão atuar junto aos 300 bombeiros militares para garantir a segurança da população. A partir desse feriado, as pessoas já começam a ver os guarda-vidas nas praias. A medida é necessária, já que com o retorno do calor é preciso a presença desses profissionais nos balneários para fazer a segurança dos banhistas. A gente tem já um movimento bastante grande, já a partir desse feriadão de novembro, em todo o mês de novembro, nos finais de semana, além de dezembro, que daí realmente todas as praias vão ser abertas o tempo inteiro, todos os dias da semana, inclusive, a gente tem um acréscimo enorme de turistas e de banhistas nas praias. Mesmo assim, a população deve ficar sempre atenta. O objetivo dos bombeiros é fazer um trabalho de prevenção. Por isso, a orientação é que as pessoas só tomem banho próximo ao posto de guarda-vidas. Em Laguna, existem 14 postos em 11 praias. Um índice bastante grande de pessoas que acabam se afogando quando vão em costões para tirar fotos, às vezes, moles, boca de rio. Então, esses locais possuem um risco demasiado para banhistas. Então, procura sempre a proximidade de um posto de guarda-vidas para se manter seguro, que a gente ainda mantém o índice de morte zero em área guarnecida por guarda-vidas civis.